Meu amigo, cê é bonito, apelba. Aqui, ó. Cê é bonitão, apelba. Né? Aqui, um negocinho aqui. Aqui, ó. Pelinha aqui. Cê é bonito. Muito bonito. O que foi isso? Muito bonito, hein? Rapaz, cê é bonito. Apelba, hein? Cê é bonito, apelba. Tá de sacanagem, né? Maquilino, era você? Sim, sou eu. Agora tem um trabalho a fazer. Maquilino, cadê tu? Sou um ninja, sou um power ranger. Maquilino, pode atacar o cara. Mas eu sou um ninja. Ai, ai, Maquilino. Mas bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, ativa o sino e tchau! Tá de saludo. Tchau.